Realça a câmera, viu? Oi gente, estou aqui com uma amiga muito maravilhosa, ela é colombiana, tá? E quer ouvir uma das minhas canções, tá? E eu vou cantar agora pra ela ouvir, né? Eu quero saber, né? Qual é a canção que ele canta, que ele fala com uma música muito linda na YouTube, né? Ela é colombiana e quer ouvir minhas canções. Tipo a Renata, o que você está? Quando se bate, bate, quando se ama, ama, o tempo todo você bagunçou, agora arrependido, né? Chamada de meu amor, quando se bate, bate, quando se ama, ama, o tempo todo você bagunçou, Agora arrependido, chamada de meu amor, você é cara de pau, não merece mais nem um pouquinho de amor Você é cara de pau, não merece mais nem um pouquinho de amor Eu não sei falar de pau, não, eu gosto de pau Quando se bate, bate, quando se ama, ama, o tempo todo você bagunçou Agora arrependida, chamada de meu amor, quando se bate, bate, quando se ama, ama, o tempo todo você bagunçou E que linda, né, colombiana? A colombiana me diz aí, como é que você deixa o nosso Brasil? Aqui está maravilhoso, colombiana? O que mais eu gosto do Brasil é o Brasil, é o Brasil maravilhoso O Brasil é maravilhoso Olha, os homens não são homens assim, pra frente, né, é muito gostoso Eu gosto, eu sou muito gostoso Então, o tchau pra cá não fala assim, gente, não está muito de Renatinho falando Eu quero que vocês cantem a música Renatinho, né? Que lindo, gente! Ai, que chique, né? Amor, amor, com amor, se paga, se maltrata mais A vida é maravilhosa de quando a gente ama, não se trata, não é verdade? Isso mesmo Ai, que chique, né? Então curta as nossas canções no YouTube, que está muito bonita, viu gente? Tchau! Tchau!